Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V Galera, queria desde já pedir desculpa aí pra vocês que eu demorei pra postar o vídeo Foi correria do serviço, essas coisas, então não tive tempo de estar gravando o vídeo, beleza? Mas tá aqui ó, vamos gravar com essa bela base móvel aqui da PMSP, beleza? Vamos estar gravando com ela, como vocês tinham escolhido E é isso aí, meus parceiros estão lá dentro, pegando o equipamento E nós já vamos, assim que eles saírem, iniciar o patrulhamento Opa! É o inicial patrulhamento Vamos dar uma ronda pela área da praia aqui e tal, essa área do porto, beleza? Então é isso aí, vamos nessa Bom pessoal, estamos aqui em patrulha já Como eu tinha dito E vamos aguardar alguma ocorrência aí pra nós prestar apoio pras outras equipes Base só na mão Os outros policiais ficam ali, velho Ficam ali atrás Olha lá, ó Cara, será que caberia mais policiais ali dentro? Fiquei curioso Mas eu acho que cabem Não sei, tem uns banquinhos ali Ou será que... opa Bora Nossa, o bagulho é mó estranho de dirigir E aqui... ah, já sei o que que é rio é esse Vou entrar por aqui, ó A viatura já tá ali E aí, senhores Qual é o plano? Vê, ó Vamos lá Vamos descer na manha, galera Mas só tem que prender o maluco Vamos então na manha Deixa eu tirar esse De limite de velocidade Caramba, deu um drop de FPS aqui, hein Vamos ver quem que é o maluco Vamos ver aqueles dois Ah, esse de branco, ó Tá vindo pra cá Já tá no visual Vamos enquadrar, vamos enquadrar, vamos enquadrar Ai, John, perdeu Vai, 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 mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Ai, não resiste, hein Dispatching SWAT units from... in... uh... Davis All units respond, code 99, emergency Hector 13, currently heading to the location Dispatch, only one responding Dispatch, we got eyes on the burp Acompaninando, shut the litros Ficiu-me, Wallace Não! Ficiu-me O que tem aqui que o arco Prayer Opa Software Poxa Super Boa Puiga Poxa Poxa Encina Poxa Pegou, pegou Boa O maluco rodou, hein Bora, bora, bora Tão suspeita aqui, ó Vamos ver se a base móvel pega Tautela agora Cadê? Por aqui, né Tá aqui, ó Acho que já era, hein Polícia e rádio É Ó Agora o lugar mudou, ó Deixa eu dar uma olhada Só pra garantir O Guardian tá ali também Mas, ó, não tem nada, ó Agora continuar nossa patrulha Eu ia patrulhar ali pra área da praia Não sei nem se vai Pular Por aí, tio Vou pegar aqui, ó O lugarzinho que eu quase não passo Deixa eu ligar, ó Speed control aí, ó Bora lá Aumentando um pouco a velocidade Olá Olá Vou olhar esses caras aqui Opa Um já saiu fora Aí Parou 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 aí Parou aí Viste ele aí, Steve Deixa eu chamar Puxar o outro pra baixo Não tem nada O outro policial ficou lá com o outro cara Também não tem nada É Vamos pedir aqui a identificação dele Beleza Beleza Vamos checar no sistema Não tem porte de arma É Dissenso tá expirada Beleza Manda ele sair Vai, sai andando aí É, pra assim É, pra assim Obrigado Válido Tudo válido Conheço Quer correr Ó hein Tiozão Pra próxima vez Vou dar um tiro no seu pé Pra você não correr mais Vai Bora De boa aqui Ó o ponteiro mexe Só tá na posição errada Gostei Vá me no clube amanhã Shit Ó Ó Ó Tão Tô 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 Segura, 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 segura! Segura ai, e outra revista é essa, hummm, o de verde estava com uma arma, só o de verde, vai vir ai, você vem pra ca Você vai ficar aqui, senta ai, sai andando, vai sai andando também, pra la, pra la Olha que estava portando uma arma, ali já era Já foi ali Carreira, até o Del Sol Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bora. Fosta aí, tiozinho da lana de rolo. Ele mandou tomar cuidado Válida Pedir para ela descer do veículo Vamos antes de tudo fazer aquela revista básica, né? O carro já está com o para-brisa quebrado, já não pode andar assim Vamos pegar aqui Figurar e levar ali para o lado Fica aí Não tem nada, mas esse carro vai ser guinchado aí porque está com o para-brisa quebrado Chegando aí Galera, recebemos uma denuncia de alguém com faca Vamos subir aqui mesmo Vem com faca atender essa QRU para a gente finalizar aí Está a 700 metros de nós Está aqui na estação Deixa eu parar aqui Tem uma pessoa caída Ai, que filha da mãe, velho O cara está ali E aí Ei! Vou meter a algema nele naquele pico que ele acabou de matar uma pessoa ali, ó Dar aquela revistada Eita, pego! Vocês viram o cara? Nossa, tinha uma arma ainda Vamos ver se nós conseguimos fazer alguma coisa Tô acostumado a jogar PUBG, tô apertando o botão de pular no PUBG Vou tentar... Eita, também tava com droga, um revolver Vou tentar reviver aqui, se der certo a gente já leva em cana também Opa! Deu bom, hein? Deu bom? O olho vermelho Bom, galera, então assim nós vamos finalizando o vídeo com a base móvel, beleza? Desculpa a demora aí mesmo, tava meio corrido esses dias, não deu pra gravar Mas... É nóis, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo e fui!